Fala galera do canal, estamos aqui no nosso atacarejo, né? Aquele local de sempre E creia que está ali dentro com o Marcelo, a mulher dele Comendo umas coquinhas Eu preferi aqui fora, que é silencioso, né? Lá dentro muito barulho de som, gente conversando, carrinho batendo Eu peguei, estava com dor de cabeça, saí pra cá Parou dois colegas meus aqui Conversamos aqui do lado, né? Ele entrou, aí eu peguei e pensei, vou filmar aqui o carro dele É um Peugeot Ele é lá de... a placa é daqui É lá de Jaboatão dos Guararapes Recife, né? Eu acho, Pernambuco Ou é Recife? Ou é a mesma coisa? Não sei Bom, galera Uns 15 anos atrás ele chegou aqui, né? Ele é amigo daquele outro do Espinho, que tinha um lugar natural É lá de Fortaleza, ele trabalha no trem, né? Ele trabalhava no trem também, saiu Aí ele agora tá... não sei se ele já apareceu lá no Lava Jato Ele agora trabalha limpando sofás, estofadas Não sei se é de carros, de casas, né? Não sei se é de casa, sofá de casa, ou é tudo, né? De carro também Aí, galera, ele gosta muito de aro preto, ó Detalhes aqui que eu tô vendo, né? Tô vendo que a traseira ali tá mais clarinha Aqui também, né? Como se aqui tivesse... ou aqui foi pintado, ou aqui, né? O do Marcelo tá assim também Acho que tá a linha dele ali, ó Esse vinho aqui, ó Ah, é... Eu esqueci a apresentação, né? Quem chegou agora aqui é um canal de daily vlog Vídeos diários Pra gente relembrar daqui a 5 anos Todo dia tem vídeo aí de praia, duna, revisão, acessórios, peças Motovlog, parapente, carros novos em concessionárias Motocross, motovlog, tem tudo aí Deixa o like, se inscreve, né? Vídeo todo dia, 11 horas, 18 horas, 23 horas Todo dia a gente tá... Trânsito, turismo, piscina Tudo, né? Curiosidades Ah, vamos nessa! Outra coisa que eu lembro aqui, pessoal Sim, 15 anos atrás, pessoal, ele tinha um Gol E eu tinha só o som de carro, olha Não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada Uma vez eu botei o som nesse carro E ele passou, não sei se foi um mês ou dois, né? Foi muito mel, viu? Eu e ele tomando umas Outra vez ele foi pra um trem lá pra Senado Pompeu Tinha gatinha manhosa lá Ele pediu pra eu levar o carro, 10 da noite Cheguei lá 11 horas A gente plantou som também lá e mel, né? E tinha gatinha manhosa lá na cidade Foi muita aventura, a gente já teve aí, viu? Aí é isso, a gente fica velho, casa E ele já tem dois filhos A gente se desencontra, né? Não sabe por quê, né? Mas a gente sempre passa no Lava Jato A gente se vê, né? Se virmos aqui agora Mas é isso, a gente andou muito junto mesmo Aí tá aí, ó Vamos ver o carro dele aqui agora Peugeot Tem dupla parábola, né? Não é LED Deve ser... Eu gosto de chutar na minha vista, né? Dá pra gente saber pelo vidro Tem uma letrinha aqui Não vou ver, não Eu gosto de chutar assim Pelo... Pela cor, pelo jeito, né? Eu tô por fora de Peugeot E o carro tá com duas cores aí, né? É... 2000 e... Vou chutar 8 2008 Ele gosta de aro preto assim, ó Sempre gostou E outra coisa que ele gosta É de arrancar o nome de trás Com certeza não tem nome nenhum atrás Esse carro deles é assim Agora eu não sei se ele gosta de parafuso cromado Ou se não deu tempo Ou como eu disse A gente já cresce E não liga mais pra muita coisa, né? Tô filmando também Porque ele deixou aberto aqui, ó Uma garrafinha térmica aí Um JBL tocando 135 mil rodados Freio de mão normal Vida elétrica Não tô vendo nem lavanca, nem botão Deve ser botão ali no meio Teto preto adesivado Agora eu abri o porta-mala dele aqui Eu não consegui fechar Milagre Eu vou até dizer a ele Se ele chegar aqui a tempo Ou eu vou mandar um áudio pra ele Milagre, ele não tem arrancado o nome? Talvez ele tenha arrancado aqui Talvez porque é números, né? Talvez ele goste de números Mas se fosse um nome Eu acho que ele tinha tirado Eu não sei E ó, eu abri aqui Não sei se ele anda aberto Se eu não consegui fechar Tirei tudo aqui do meio Não tem nada obstruindo, né? Não sei porque aqui Aí tá aí uma garrafa d'água Um aspirador Aqui deve ser um shampoo, né? Ele deve Coisar o sofá lá E aspirar A água A seco Não sei, né? Cara, eu tenho reparado muito O carro da Volkswagen Carro que aqui é carpete, né? Eu tenho gostado muito Lateral de carpete O do Renegade Ele é assim, ó Ele é todo assim Plástico duro Eu acho feio do Renegade Olha aí, ó Todo carpetadozinho No pelo mesmo Peludinho, né? Vou baixar Depois eu digo ele que tá aberto Depois eu digo aí Sobre esse nome Se ele tem essa mania Ainda de arrancar, né? Bora ver o ano Olha, galera Tá aqui duas cores Aqui é o mais clarinho, né? Aqui tá mais vinho Aí eu não sei Se a cor original é essa Ou é aquela, né? Os quatro Abra de ferro O ano aqui 2010 Eu pensei 2010 Eu li juro, pessoal Aí eu chutei 2008 E a letra dele aqui Dá pra saber por aqui também, ó Letra B Começa com a letra B, ó 2010 A nossa é 2020 Deve ser J é 2018 Acho que a nossa é um K, né? J, L, K Bora ver Até o vidro pequeno tem a letrinha, será? Não tô vendo Um L, ó 2020 L K 21 M 22 E NP 23 Eu não sei se é o ano Ou é o modelo Eu tô aprendendo isso aí ainda E eu sou esquecido, né? Pessoal Tá ruim, né? Deixa eu abrir aqui o nosso René Black A gente passou 10 minutos aqui falando, né? Já é 9 horas O atacadão vai fechar A gente trocou uma ideia A gente trocou uma ideia aí Como eu acabei de comentar Parou Parou dois colegas aqui Aí falaram, né? Do canal Eu falei que gravava 3 vídeos por dia Já ganhando aulas em pouquinho Eles se impressionaram, né? Eu disse, não, já tá com 3 anos aqui, menino 3 vídeos por dia aí de 15 minutos Tá sendo chão Não é fácil, não Aí eu mostrei uns vídeos aí, né? 3 anos com o René Guedes Mostrei uns Mostrei tudo, né? Já esqueci o número do carro 207, né? Peugeot 207 A paleta é de ferro, será? Paleta é de silicone O retrovisor dele é pintado só em cima É redondinho Não sei se é feio, se é bonito Se é funcional, né? Eu ia dizer que é feio Mas até que é bonitinho E aqui é o tamanho certo Tem um bonézinho aqui, ó Tem um bonézinho Acho que é legal o carro, viu? Eu colocaria as poca-cromadas O ar é fosco Eu não sei se dá pra ser black piano Preto brilhante O gol dele Eu acho que era poca-cromada E preto também Bora lá no Finalizar aqui Do Marcelo Vocês se conhecem, né? Tá ali Já são 10 para as 9 O do Marcelo aí Ele já botou Já botou freio Já alinhou Botamos aí Ele pediu até no meu mercado livre Foi 4 Um negócio do motor Será Será bicos Injetores Pedimos aí 4 negócios Para o motor aí, né? Ele já fez aí uns 3, 4 serviços Fez um de pintura Mas Ainda ficou um cantinho aqui Ainda que Tá 2 tons também Eu acho que ele pintou Não sei Mas aqui tá, ó Tá vendo? Tá mais escuro também Tem aro Bem elegante Bem grande Bem comprido, né? Ó Aqui é carro branco Chegando um ali Outro ali S10 Aquele Citroën redondinho Que eu acho bonito Estrada e quente Três juntos aqui, ó Um Virtus Um Classic E um Onix Um Gol ali Igual que eu tinha Será que era preto? O que eu tinha Bora Onix azul Tem esse certo aqui Com o nome Uber Mas eu não sei se aqui Já tem a empresa Ou se o aplicativo Já funciona aqui Outro Onix Joy E é isso, galera Só pra mostrar aqui O carro dele Espero que tenha gostado Do vídeo A gente se vê Na próxima O meu Instagram É Brita Almeida Youtube Se você quiser ver Se você quiser ver As fotos mais atuais Mais ao vivo Chegou a encrenca aí Olha galera Ainda tem a Antigo, né? Ainda tem o trinco Da chave aqui Do lado de fora, né? Aqui também tem um trinco Ó Maçanetão também Certo Gostei Eu sou sommelier Eu sou sommelier De limpadores De maçanetas De que mais? Aqui já não tem a chave Já não tem aquele Aquele trinco, né? Vai ver A encrenca Tá aí já no carro Vai ver o Marcelo ali Com a encrenca dele Valeu, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Foi mesmo Tá mais baixo Aí, chegou o André Daí o Leandro aí, ó É Pernambuco, é? Ou é Recife? Pernambuco Recife é a capital Do Pernambuco? Exatamente Já boa tanto os gararapos Sim, galera Eu tinha parado o vídeo Mas eu vou editar aqui Eu disse a ele, pessoal Foi o que eu disse mesmo Ele tá ficando velho Ficando velho Não tô ligando Mas eu tirava mesmo, né? Eu combinei Eu falei assim Não, é porque é número Talvez ele não tenha tirado Até que aqui Tem um nome embaixo, ó Tem um nome embaixo Eu disse, ele arrancou o nome Eu acho que ele gosta de número Aí, ó Tá vendo o nome aí? É o nome do Dato de Sudara Aí queimou a figura Mas então foi isso mesmo Tá ficando velho Não quis arrancar, não Pois é Eu abri aí Tá quebrada a mala? Eu abri aí Não fecho mais, não É, ou é muita força Tá, surradinho Depois eu vou começar a trabalhar Do carro Aí ele ficou surradinho Pois é Valeu, eu posso Tá, surradinho Tá, surradinho Tá, surradinho